Música Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Então é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar dois elementos do handball, certo? Da disciplina de handball. O primeiro elemento é o fundamento, certo? Nós vamos trabalhar a questão da progressão com a bola, né? A questão da finta e a questão do arremesso, certo? São elementos primordiais para você se deslocar na quadra enquanto está jogando, certo? O segundo elemento, nós vamos trabalhar os pré-esportivos, né? Esses pré-esportivos nós trabalhamos para a criançada aí na faixa etária de 7 a 10 anos, no sentido de que fazer com que essas crianças tenham gosto, tomem gosto pela prática da modalidade de handball, certo? Não daremos importância para a perfeição do gesto, do movimento, né? O que nós entendemos é que a criança, ao ter contato com a bola de handball, certo? E ao jogo de handball, ela tenha facilidade de trabalhar essa modalidade enquanto na quadra. Por que que é isso? Porque se nós começarmos a exigir perfeição do movimento, nós cairemos num grande risco de que essa criança logo, logo, saia e abandone a prática desta modalidade. Por que que vocês acham que nós poderemos ocorrer esse risco? Exatamente, vira um treinamento. Por quê? Porque quando você exige perfeição de movimento, nós estamos selecionando elementos, certo? E a intenção nossa, enquanto professores da escola e na escola, é fazer com que todos joguem e, por que não, todos pratiquem de uma maneira lúdica, certo? Por quê? Porque quando nós trabalhamos de uma maneira lúdica, nós estamos o quê? Nos divertindo, sem preocupação de precisão nos movimentos. E é essa metodologia que nós temos que aplicar enquanto professores na escola, certo? Fugiremos, tentaremos fugir da maneira tradicional que vocês aprenderam handball na escola. Quem me dá um exemplo de como você aprendeu handball na escola? A Débora, por exemplo, pode nos dar um exemplo. Handball na escola. Por exemplo, o professor iria ensinar, iria ensinar o passe, né? Ele, quando tinha uma ou duas bolas apenas, não é isso? Ele fazia duas colunas, três. Daí arrumava uma bola que não seria de handball, uma outra bola qualquer de uma outra modalidade, né? E faria o quê com você? Passe de peito. Tá, certo? Passe acima da cabeça. O que que aconteceria? Você ficaria ali, quase que a aula toda, para pegar uma ou duas ou três vezes na bola, certo? E aí o professor, quando exigia a perfeição do movimento, fazia as correções, né? E o aluno queria o quê? Obrigado, Débora. E o aluno queria o quê? Queria jogar. Principalmente nessa faixa etária que eu falei para vocês. De 7 a 10 anos, certo? É o momento da iniciação esportiva do indivíduo na escola, certo? E aí você chega, eu quero jogar, eu quero brincar, eu quero me divertir. Você chega com exigências técnicas, o que acontece? Ah, não quero mais saber dessa modalidade, não quero mais saber desse jogo, certo? E a nossa função é, ao contrário, é incentivar a prática esportiva. Seja qualquer, qualquer que seja, certo? Ok? Nós faremos um aquecimento aqui, com bola. Notem, vocês notarão que já esse aquecimento, já tem um perfil, já tem um cunho lúdico, certo? Sem aquela exigência do quê? Que vocês faziam o aquecimento na escola? Corre para lá, vem para cá. Quem é do tempo das voltas em volta da quadra para aquecer? Que coisa horrível era aquilo, não é? Dez voltas na quadra, parou, não é? Aqui, agora, nós podemos utilizar a bola, que a bola nada mais é, neste momento, em relação à criança, o nosso brinquedo, né? E vamos aproveitar para aquecer, ok? Então, eu gostaria que cada um pegasse uma bola ali, ali atrás. Pode pegar uma bola e vir aqui, neste espaço aqui. Então, eu apresento a vocês a bola. O nosso brinquedo hoje, certo? Eu gostaria que vocês fossem batendo a bola, nessa extremidade, a outra, sem pressa. Vai batendo, conversando com a colega, batendo aquele papo, certo? Certo? Isso. Notem que eu não estou pedindo para ninguém bater a bola como deve ser batido, certo? Apenas batam a bola, certo? Isso. Você pode ir e brincar com a bola. Vai de um lado, vai de outro, vai de um lado, vai de outro, vai de um lado, vai de outro. Isso. Voltando. Aê! Agora, você já fará esse movimento, já utilizando uma certa velocidade, né? Ou seja, não precisa ir correndo, como se estivesse correndo um tiro de 100 metros, certo? Vocês já vão com um movimento mais acelerado, certo? Vejam que, para esse movimento, você já precisa ter um certo domínio, a sua batida com a bola, enquanto ela estiver em contato ao solo, né? Então, você já tem que ter um controle do movimento. Já exige uma certa complexidade, não exige? Certo? E é sempre bom que vocês entendam que, com a criança, nós sempre utilizamos do mais simples ao mais complexo. Você vai aumentando a complexidade, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, e esses seres humanos, no caso, nossas crianças, têm seus limites a serem respeitados. Certo? Ok? Então, vamos lá. Vai! Mesmo bate-papo, mesma conversa. Isso. Onde eu aumento a complexidade agora? Quem é destro, vai com a direita. Quem é sinistro, já foi com a esquerda. Então, agora, inverte. Quem foi com a esquerda, vai com a direita e volta com a direita. E quem foi com a direita, vai com a esquerda e volta com a esquerda. Ok? Vejam que, quando a predominância é para o lado direito ou para o lado esquerdo do nosso corpo, a dificuldade aumenta. Então, aumentando a dificuldade. Ok? Vai! 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 Muito bem. Aumentei a dificuldade agora ou não? Aumentei, né? Agora, vamos aumentar um pouco mais. Como? Em relação, agora, ao deslocamento em si. Em vez de eu ir, vocês até agora estavam indo em linha reta. Certo? Agora não. Agora eu vou fazer o quê? Vou entrar na diagonal. Para o aluno entender a sua terminologia, você vai dizer para ele que ele vai fazer o zig-zag. Certo? Mas nós, na terminologia nossa, nós falamos diagonal. Certo? Então... Ok? Que será esse deslocamento durante o jogo, não é? Então, veja que nós já estamos entrando com o aquecimento, utilizando o aquecimento para o fundamento. Entendido? Acabou aquela coisa de ficar correndo em volta da quadra e tudo mais. Acabou. Certo? Você já se aquece e já se prepara para o fundamento, sem o aluno perceber, certo? Com o nosso brinquedo chamado bola. Vamos lá! Observem que eu não falei nada em relação à postura do seu corpo. Acabou, né? Ao executar o movimento. Observei que tem alunos fazendo isso, né? Observei que tem alunos fazendo isso, né? Não foi falado nada. Por quê? Porque o que importa aqui agora não é a perfeição de movimento. É fazer com que o aluno brinque. Utilize a bola como brinquedo. Certo? Ok? Mas isso ele não precisa saber. Quem precisa saber é você. Ok? Agora, já que vocês fizeram o zigue-zague, a Bruna, ela sairá batendo a bola em zigue-zague, certo? E vai parar aqui. Logo em seguida, vem outra. Passa pela Bruna, no zigue-zague e vai para lá. A seguinte, passa pela Bruna, no zigue-zague e vai para lá e vem para cá. Ou seja, nós faremos esse traçado assim, tá? Com vocês paradas. Vai! Vem! Para lá na outra diagonal, lá na outra. Isso, vem! Para aqui na diagonal. Vem! Isso, vem! Aí, aí. Ok, vamos lá. Tá, agora volta. Volta, vai! Isso! Isso! Aí, gente! Gente, alguma dificuldade agora? Aumentou ou não aumentou? Por quê? Daqui a pouco o cara não sabe o que é diagonal, né? Mas como a criança não usará o termo diagonal e sim zigue-zague, fica um pouco mais fácil. Mas entendam que quando vocês forem se comunicar com a criança, a sua linguagem, a tua linguagem tem que ser um pouco acessível, um pouco, melhor dizendo, entendível a ela. Certo? Entendido? Tá. Eu só vou falar pra vocês que esses dois, esses elementos que nós fizemos aqui, ida e volta pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, faz parte de um fundamento de handball. Então, quem pode chutar, não literalmente falando, mas quem pode tentar adivinhar qual seria o fundamento de bater a bola? Exatamente. Quando nós falamos, quando nós batemos a bola e nos deslocamos com ela na quadra, nós chamamos de drible. Diferente lá do futebol, que vocês pensam que é passar para o adversário, né? Driblar o adversário. Não. Drible é o momento que nós estamos quicando a bola no chão em deslocamento. Certo? Então é um fundamento. Ok? 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 Ok?